Programa bacana, oferecimento, eletromóveis, o bom gosto para o seu lar, as bebe empresas, a solução para os problemas do dia a dia de seus funcionários, está na ponta de seus dedos, proteção total e amada, segurança e prêmio para você o tempo todo. Tudo Casa, construindo o seu sonho de morar bem, novo Supercenter Nazaré, com o Magazine Nazaré completo, com os melhores eletrodomésticos para você. Bom, olha só, nós estamos hoje aqui numa formatura de administração aqui no Rufinos, com essa galera aqui toda que está se formando hoje. Me diz uma coisa, a emoção, o coração deve estar a mil, né? Com certeza, todo mundo aqui com adrenalina a mil, porque além de a gente ter estudado junto quatro anos, a gente formou, não uma família, mas um grupo de amigos que acho que nunca se separarão no futuro. Isso que é bom. E hoje, vocês já tem alguma coisa em mente, já tem trabalho, está pensando em dar uma segurada, já parte para o MBA, uma especialização? Não, ainda não, eu estou grávida, eu estou pensando só em ser mãe. Se formou hoje, a emoção também está lá em cima, né? Lá em cima, com certeza, não só a minha, como da minha família, de todos aqui também, a família de todo mundo, estamos muito felizes. Você parece que é o mais descolado aqui dessa turma. Me diz uma coisa, já está trabalhando, já tem alguma coisa em vista, ou hoje ainda é só a curtição? Não, curtição, o último dia é hoje, né? Não o último dia, mas sempre tem que ter seu tempo de lazer e tudo mais, mas vamos atrás do trabalho agora, uma etapa da nossa vida foi concluída, né? Agora é só correr atrás. A pior dor de cabeça vai ser agora, né? Mas vamos que vamos. E para pensar nessa festa, vocês são sete, a turma de vocês eram quantos antes? Olha, nós éramos uns vinte e pouco, porque desmembrou, foi um para lá, outro para cá, aí jogaram os melhores do Sesupa na nossa turma, né? Então, a gente só tem que agradecer, cara. Bom, então, olha só, só fera se formando hoje, administração e marketing, e você vai ver essa turma aí em breve, perto de você, trabalhando em algum escritório, em algum lugar, em alguma publicidade. Então, é com você, você acompanha essa festa maravilhosa aqui direto do Rupinos. Dona Mística e o Manuel, hoje, estão super felizes aqui, Páscoa, Corujas, é uma jornada e tanto que só iniciou, né? Com certeza, a gente não sabe nem medir a quantidade de felicidade que a gente traz no coração. Porque, assim, o filho, a gente tem, põe no mundo, cria, mas não sabe como é que vai ser o destino dele. Se ele vai querer estudar, e aconteceu com o nosso filho, tá aí, tá formado, e nós estamos, assim, inchados de tanta felicidade. E esse é o Manuel, a escolha dele, em fazer administração, o senhor tem um grande negócio, não só aqui na nossa região, como em outro lugar também. E teve alguma influência do senhor ou não? Ele decidiu, olha, fazer administração e só comunicou? Não, não, desde 12 anos que ele já optava por administração. E aí, casa uma coisa com a outra, daí vem o negócio, né, a loja. Eu acredito que isso também contribuiu, mas foi uma vocação que se completa com a nossa loja. E hoje o Marlon já trabalha juntamente com você? Já, já. Agora vai começar a trabalhar mais, mas por enquanto vai à tarde e tudo. Mas vai trazer inovações para a empresa, e ele é um cara mais responsável. Eu acredito que daqui a mais uns 4, 5 anos, está uma grande personalidade dentro da empresa. Poxa, que bom, a gente só pode partilhar dessa felicidade, parabéns para vocês. A festa só está começando, eles vão curtir assim como os outros formandos. E você que está em casa, acompanhe essa turma aí que está saindo agora do forno de administração e marcas. Você vai ver esses nomes aí em várias empresas e o Marlon na eletromóvel. Nós estamos aqui recebendo essa dádiva e com ele fazendo essa compraternização. Eu acredito que o semblante dele se vê a alegria e a nossa é maior. A partir dessa premissa que nós passamos para ele, eu acredito que a conduta o todo dele. E que ele possa passar isso para as outras gerações, que o importante é ter isso. É o berço de tudo, é a educação. A gente percebe que o pai está super emocionado, mas o coração da mãe sempre fica também acelerado. A escolha dele, vocês já sabiam que ele ia seguir por esse caminho da administração, deixaram livre ou vocês tiveram assim um direcionamento? A opção foi dele, desde o início ele sempre queria seguir, fazer esse curso de administração. E a gente concordou, lógico, a gente não ia contra, o sonho dele era esse. Certo, então a gente está falando de sonho. Quando a gente fala de sonho, a gente tem um mercado amplo pela frente. Você já tem alguma coisa em vista, está pensando em fazer algum tipo de MBA? Ou vai dar uma seguradinha ainda para ver o que está rolando no mercado? Eu já estou cursando a pós-graduação, gestão estratégica e marketing. E por enquanto a gente vai estar junto com o meu pai, tentando encaminhar as empresas que hoje ele tem. E daí tentar procurar algo novo no mercado e tentar cada vez inovando e construindo cada vez mais coisas. E parabéns para a família toda. E você que está em casa, você fica com imagens, direto aqui do Rupinos, dessa turma de administração, que está se formando em administração e marketing. Música Programa bacana, oferecimento Eletromóveis, o bom gosto para o seu lar. As Bebe Empresas, a solução para os problemas do dia a dia de seus funcionários, está na ponta de seus dedos. Proteção total e amada, segurança e prêmio para você o tempo todo. Tudo Casa, construindo o seu sonho de morar bem. Novo Supercenter Nazaré, com o Magazine Nazaré completo, com os melhores eletrodomésticos para você.